Pessoal, hoje, quarta-feira, na aula normal aqui na sala, química. Então, hoje, quarta-feira, química. Nós vamos seguir assim. A semana que vem, segunda, aula normal, como fosse presencial, terça, quarta e quinta. Então, hoje, nós vamos dar continuidade à lista que está dentro de vocês, da última aula, que é cálculo estequiométrico. Vocês lembram que eu expliquei tudo em cálculo estequiométrico? Então, quem não esteve nessa aula, peça apoio ao meu colega aí, para que mande a foto da parte explicatória. E você lembra que a lista que eu forneci a vocês vai dar até a trinta. Inclusive, eu vou postar no grupo essa lista novamente, para quem não tiver. E vocês lembram que, na última aula, além de eu ter explicado tudo sobre cálculo estequiométrico, nós respondemos da questão 1 a 10. Então, a aula de hoje, nós vamos responder da 11 a 30 de cálculo estequiométrico, e encerra essa ação. A questão 11. O medicamento leite de magnésio é uma suspensão de hidróxido de magnésio. Esse medicamento é utilizado para combater a acidez estomacal provocada pelo ácido olímpico, encontrado no estômago. Aqui o ácido olímpico, aqui o hidróxido de magnésio. Sabe-se que, quando utilizar 12,12 gramas deste medicamento, 12,12 gramas deste medicamento, neutraliza certa quantidade do ácido olímpico, produzindo 16 gramas de cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. O cálculo de pureza deste medicamento é, então, quer saber a pureza, quer saber a parte pura deste medicamento, percentual é. Veja que nós temos a reação, peso molecular 58, do HCN 36,5 B2,73, e do MG CL2,95. Percebe-se que a equação está balanceada. A primeira coisa que você tem que fazer é verificar se está balanceada. Neste caso, ela está balanceada. Então, o que nós vamos fazer? 58 gramas de NGOH2, que é o hidróxido de magnésio, está para 95 gramas de cloreto de magnésio. Certinho? 16 gramas de cloreto de magnésio vai produzir quanto? De hidróxido de magnésio? Esse vezes esse, 58 vezes 16, dividido por 95. 58 vezes 16,95 dá 9,76 gramas de hidróxido de magnésio. Mas veja que ele não pede a massa de hidróxido de magnésio. Ele pede a pureza. Mas quantas gramas de hidróxido de magnésio tinha no início da questão? 12,2 gramas de hidróxido de magnésio estará para 100% de pureza. 9,76 gramas, que foi o que nós achamos, estará para quem, tijona, para X? O que é X? Esse vezes esse, 9,76 vezes 100, dividido por 12,2. Ou seja, o que é X? 80% de pureza. Esta deverá ser a resposta e o gabarito é letra B. Questão 12 de cálculo estequiométrico. Seguindo aquela sequência. A combustão do gás amanhã no economismo é representada pela seguinte equação não balanceada. Então, vamos verificar por que não está balanceada. Eu disse não balanceada. 4 nitrogênio, 4 nitrogênio. 12 hidrogênio, 4 vezes 3, 12 hidrogênio. 6 oxigênio, 6 oxigênio. Então, na verdade, cometeu o erro. Não balanceada, está errado. Ela está balanceada, sim. Então, perfeito. Calcule a massa de água. Se ele perde a massa de água, é o que eu preciso do peso molecular. 6 vezes 18, no caso da massa de água, eu vou pegar 6 multiplicado por 18, peso molecular, 108 gramas de água. Calcule a massa de água obtida a partir de 56 litros de NH3, sabendo que a reação tem um rendimento de 95%. Agora, veja que toda vez que você disser litros, não precisa do peso molecular. Quando disser litros, tem que estar na CNTP. Se não tiver, vai ser o nosso assunto 8. Calcule, é a equação de Cléper. Então, nesse caso, tem CNTP. 4 vezes 22,4 litros de NH3 dá CNTP. Está para 108 gramas de NH3. Qual é a massa quando aqui for 56 litros? Esse vezes esse, 56 vezes 108. Sobre este, 4 vezes 22,4. Ou seja, 56 em 108, 6.048 sobre 4 vezes 22,4. 89,6. 6.048 dividido por 89,6 daria 67,5 gramas. 67,5 gramas seria se o rendimento fosse 100%. Mas ele disse rendimento de 95%. Este vezes este, sobre este. 67,5 vezes 0,95. 61,4,12 gramas de água. Esta deveria ser a resposta 64,12. Ou seja, 64,1. Por isso que a alternativa correta é o litro B. Questão 13. Questão boa. Foi o último caso de caos de tecnométrico que eu dei para vocês. A reação completa com 5 gramas de dióxido de carbono e 8 gramas de hidróxido de sódio. Então, você é linda. Primeiro, verificar se está balanceado. Colocando uma aqui, uma aqui, uma aqui. Está balanceado. Certinho? Pronto. Se a que falou gramas, eu preciso do peso molecular. 1 vezes 44, também preciso do peso molecular. 2 vezes 40, 80. Por que 40 é de cônico? 23, 16, 1. A gente não é estudante, sabe o que eu estou falando. Segundo a equação, produz quantas gramas de carbonato e sódio, certinho? Restando, quantas gramas do reagente em excesso? Veja. Nesta questão, ele falou a questão de falta ou excesso. Mas eu disse para vocês que nem sempre falam. Tio João, então, o que eu preciso saber? Lembra? Toda vez que tiver massa de 2 reagentes, é porque tem que ter falta ou excesso. 44 gramas de CO2 está para 80 gramas de INH-OH. 8 gramas de INH-OH necessita de quantas gramas você vai ter que pegar lá no Becker de diófilo de carbono? Como aqui foi dividido por 10, aqui também vai ser dividido por 10. Então, 4,4 gramas de CO2. Vamos lá, olha. 8 gramas de hidrófilo de sódio, que é o que eu tenho, necessita de quantas gramas de hidrófilo de carbono? 4,4 gramas. Vem ali, todo mundo. Quantas gramas eu tenho aqui? 5 gramas. Mas eu preciso, eu preciso de quanto? de 4,4 gramas. Se eu tenho 5 gramas, vocês concordam que este vai estar em excesso? Eu preciso de 4,4 gramas. Se eu tenho 5, ele está em excesso. Então, este aqui está em falta. O que nós vimos na aula presencial, na última quarta-feira, que trabalhamos só com o que está em quê? Em falta. Então, qual é a massa? Qual a massa excedente? Qual é a massa? Que está em excesso? 5 gramas, que é o que eu tenho, menos 4,4 gramas, que é o que eu preciso, 0,6 gramas será a excelente. É o que eu estou em excesso. Qual é o peso molecular do carbonato e sódio? 2 vezes 23, 46, com 12 do carbono. 3 vezes 16, 48. 3 vezes 16, 48. 46 mais 12, mais 48. Total, 106 gramas. Aí, eu disse o quê? Trabalha sempre com o que está em falta. O que é que está em falta? O hidróxido de madurésio. 80 gramas de hidróxido de madurésio estará para o peso molecular 106 gramas de carbonato e sódio. Qual é a massa de carbonato e sódio quando utilizar 8 gramas? Use sempre esse raciocínio. Como que foi dividido por 10? Lá vai ser dividido por 10. 10,6 gramas de carbonato e sódio. Ou seja, qual vai ser a resposta dessa questão? Ele diz, produz quantas gramas de carbonato e sódio? 10,6 gramas, restando 0,6 gramas do que está em excesso. Então, nesta ordem, a resposta é letra A. Questão 14 dessa sequência de cálculo estequiométrico. Efetuando uma reação de 18 gramas de alumínio com 462 gramas de cloro, produz cloreto de alumínio. Obtém-se uma quantidade máxima de cloreto de alumínio. Que quantidade é essa que ele fala? A massa. De novo. Toda vez que tiver massa, eu preciso do peso molecular. Isso é sagrado. Toda vez que tem massa, eu preciso do peso molecular. Antes de tudo, verifique-se que está balanceado. Não está. Se eu colocar três aqui, dois aqui e dois aqui, ficou todo balanceado. Dois alumínio, dois alumínio. Seis cloro, duas vezes três, seis cloro. Tirando o peso molecular. Quem é o peso molecular? Duas vezes 18, 36 gramas. Três vezes, três vezes, três vezes duas. Na verdade, duas vezes 36,5, 35,5, 71 vezes três, 71 vezes três, 213 gramas. Então, cuidado com o peso molecular. Então, cuidado com o peso molecular. Hã? Duas vezes 35,5, 71 vezes três, 213 gramas. É igual aqui, ó. Então, 27 mais três vezes três vezes 35,5. Então, 106,5, mais 87, 133,5. Mas quantos molecas eu tenho aqui? Duas. O que é que eu vou fazer? O que é que eu expliquei toda vez que, na questão dela, tuas massas têm que verificar quem está em falta? Porque o pessoal trabalha com o que está em falta. 36. Desculpa, gente. 18 é a massa que eu dei. O alumínio é 27. Duas vezes 27, 54 gramas. 54 gramas de alumínio está para 213 gramas de cloro. 18 gramas de alumínio necessita de quanto? De cloro. Esse, 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 18 vezes 203, dividido por esse. 18 vezes 203, dividido por 74, 71 gramas de cloro. Então, vamos lá, ó. Presta atenção. 54 desse está para 213 desse. Se eu tenho 18 gramas desse para reagir, eu preciso de quanto, deixo? 71 gramas. Se eu preciso só de 71 gramas, mas eu tenho 462, então isso aqui está em ver. Em excesso. Tio Júlio, por que você está cortando esse vinho? Porque o seu trabalho está em falta. Então, se aquele está em excesso, este aqui está em falta. 54 gramas de alumínio que está em falta está para 267 gramas de ALCL3. Olha a massa de ALCL3, quando aqui reagiu 18 gramas. Este vezes este, 18 vezes 267, dividido por 54. 267 dividido por 3. 89 gramas de ALCL3. Questão 14, resposta da questão, letra C. Questão do povo 15. Ao juntar em 320 gramas de ácido sulfúrico com 240 gramas de hidróxido de sódio, obtém aproximadamente a massa de sulfato e de água iguais a água. Essa questão eu já disse para vocês, que você não precisa se preocupar com a reação por enquanto, porque reações inorgânicas nós vamos ver lá na frente. Mas essa aqui é uma coincidíssima. Eu repeti ela umas 5, 6 vezes na parte explicatória. Ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, que é só da cálcica, da Na2, esse O4, mais água. Vamos verificar se está balanceado. Não está. Coloca aqui que está balanceado o sódio. Coloca aqui que está balanceado o hidrogênio. Aqui o Niac1. Aí ficou balanceado. 320 gramas de ácido sulfúrico. 240 gramas de hidróxido de sódio. Então, se você já sabe que toda vez que tiver duas massas, você tem que ver qual é o reagente que está em excesso, que a gente só trabalha com o que está em quê? Em falta. Como aqui tem massa, eu preciso do peso molecular. 1 vezes 98, 98. A mesma coisa aqui. 2 vezes 40, 80 gramas. 23, 16 com 1, 42, 80. Como ele impede a massa daqui? Impede a massa daqui. Eu preciso do peso molecular deste? 2 vezes 23, 46 com 32, com 64. 64 mais 32, mais 46. 142. E aqui, 2 vezes 18, 36 gramas. 98 gramas de ácido sulfúrico estará para 80 gramas de hidróxido de sódio. 240 gramas de hidróxido de sódio está para quanto de ácido sulfúrico? Esse vezes esse sobre esse vai dar 290 gramas de ácido sulfúrico. 80 gramas de hidróxido, é o que eu preciso. Então, vamos lá, doutor. Vamos lá, todo mundo comigo. 80 desses está para 98 deles. 240 gramas de sódio de cálcio que eu coloquei para reagir, necessita de quanto de ácido sulfúrico? 294 gramas. Mas eu tenho quanto aqui, gente? 320. Então, essa aqui está em excesso. Por que você cortou, seus irmãos? Porque eu só trabalho com o que está aqui em falta. Agora, vamos para a segunda parte. 80 gramas de hidróxido de sódio que está em falta está para 142 gramas de Na2SO4. 80 gramas de hidróxido de sódio está para 36 gramas de água. Olha, qual é a massa de sulfato de sódio quando aqui você colocar 240 gramas. Faz isso, faz isso. 426 gramas de sulfato de sódio é a primeira resposta. 240 gramas de hidróxido de sódio que está aqui em X. Faz isso, faz isso. Esse, faz isso. Dá quanto? 108 gramas de água. Então, a resposta nesta ordem, 426 gramas e 108 gramas, está na alternativa letra D. Será a resposta.